Fala Deus é saúde Fala Deus é saúde Vou falar uma coisa pra senhora Hoje eu estou renovando, diz o Senhor Hoje eu estou renovando as suas coisas Porque eu sei que tu é mulher de Deus Eu sei que Deus não faz Quem olha pra ti não dá nada Mas eu sinto cheio de azeite Deus falou pra mim Porque turma teu coração, não te preocupes Porque nunca te abandonei E por causa de ti eu visito os teus Pra colocar tudo no lugar Deus falou assim pra mim hoje Deu nada pra ela Que ela passou tanto mal Um tempo atrás que ela pensou que ia morrer Mas o que eu tenho com ela ainda tá de pé Há um doutor na frente dela Você conversou comigo há um dia? Começou com alguém aqui dentro? É Deus que tá falando? Porque o médico que abraça ela Tem uma pancheta E coloca um jaleco todo no banco dela Eu tô falando arrepiado Diga que esse jaleco tem o nome de jurema Deu nada pra mim Deus falou pra mim Eu vou descer com o meu espírito Nessa terra Se eu fosse mostrar Eu abri a boca pra glória Se eu fosse mostrar Ai Jesus Por causa da tua adoração Diz o Senhor Por causa da tua adoração Eu guardo quem te gerou Pra trazer livramento Essa lágrima é a última Só sabe quem passa Só sente quem passa Só sente quem passa Jesus não tá na casa A unção de Deus tá na casa Porque você vai passar Dá um abraço O que é o Senhor de frente? Fora isso Vem cá Espírito Santo de Deus